Eu cumprimento a todos na paz do Senhor nessa oportunidade. Quero convidar a todos para juntos meditarmos um texto da palavra do Senhor que se encontra em Isaías, precisamente no capítulo 41 e o versículo de número 10. Vamos ler esse versículo para entendermos o que tem escrito nesse texto. Diz assim a palavra de Deus. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. E te esforço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Bem sabemos que esse texto foi escrito num período em que o povo de Israel haveria de estar no cativeiro, em uma situação crítica. Mas Deus, conhecendo o seu povo e tendo propósitos maiores em prol do seu povo, aqui descreve através do profeta, antes do fato acontecer. E Deus aqui está afirmando que períodos difíceis viriam. A luta viria. A situação ficaria crítica. Mas uma coisa era certa. O Senhor estava presente com o seu povo. E esses dias difíceis o veio. Israel, pela sua desobediência, Deus o permitiu que fossem levados ao cativeiro. E lá no cativeiro eles estavam, mas Deus não os esqueceu. Deus tinha e tem objetivos na vida do ser humano, ou seja, propósitos. Aleluia. As nossas ações, elas geram consequências. E Deus conhece o ser humano. Deus conhece as nossas ações. Mas Deus tem um objetivo maior. E para isso, muitas vezes, Deus permite passarmos por situações críticas, difíceis, que até sofremos em alguns momentos. Essa foi a situação do povo de Israel. Eles desobedeceram e Deus não abre mão do seu povo por nada. E Deus permite que eles vão ao cativeiro. Pereça por um período. Porque dentro daquele período que eles perecessem, Deus estava os preparando ao arrependimento. Deus estava os preparando para os fortalecer. Deus estava os preparando para que o seu povo não se perdedesse. Olha que coisa interessante, irmão. A profundidade na qual Deus trata com o seu povo. Deus permite que eles passem por um determinado sofrimento, por uma aflição. Mas Deus tinha, aleluia, um objetivo, uma finalidade. Salvar o seu povo. E quando o povo está sendo escravizado ali no cativeiro, em nenhum momento, Deus os esqueceu. Faz-nos lembrar, quem sabe, aquele povo sofrendo, não só poucos dias, mas foram muito tempo, muitos anos, gerações. Porque ali nasceram filhos e filhas no período em que eles se encontravam no cativeiro. Agora, irmãos, raciocinemos, os filhos nascerem ali dentro e começarem a perguntar para os pais, por que Deus os permitiu que eles viessem se encontrar numa situação daquela? Quais explicações eles tinham para responderem para os seus filhos? Que motivos levou a estar em um cativeiro? E ali passa um período longo, mas chega o momento que eles começam agora a entender que o fator crucial de estarem ali era a sua desobediência. E quando eles olham, e quando eles decidem falar realmente para os seus filhos, o que nos trouxe aqui foi a nossa desobediência. Nós pecamos, e Deus nos permitiu que viessemos, ou seja, que fôssemos lançados em esse cativeiro. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor estava contemplando, o Senhor estava vendo, mas o Senhor já tinha arquitetado um plano de os tirar dali. Olha só, irmão, ou seja, Deus não é pego de surpresa. Deus tem o controlo de todas as coisas. Deus permitiu que o seu povo fosse para o cativeiro, mas Deus já tinha preparado um escapatório para os tirar de lá também. Porque o objetivo de Deus não era destruir o seu povo, mas era preparar o seu povo, mas era estruturar o seu povo, era o objetivo maior. E o texto nos faz compreender, ao longo do percurso, que chega um período que o Senhor levanta um rei, levanta um governante, que tire o seu povo do cativeiro. E quando o seu povo sai do cativeiro, eles voltam, aleluia, mais felizes, eles voltam agora reconhecendo que verdadeiramente o Senhor não os tinha desamparado em nenhum momento. Quantas vezes passamos por situações e até mesmo imaginamos que estamos sozinhos, mas em nenhum momento estamos sozinhos. O Senhor nos assiste, o Senhor nos contempla. O texto é bem claro. Não temas, porque estarei contigo. Ou seja, em nenhum momento o texto afirma que as coisas são fáceis, que não tem um problema, que não tem dificuldade, mas o Senhor afirma para não temer que Ele está conosco. E se o Senhor estiver conosco, seremos mais do que vencedores. Todos aqueles que deram lugar, priorizaram o Senhor, foram vitoriosos no percurso da sua história. Louvado seja o nome do Senhor. E o mesmo Senhor que permitiu que o povo de Israel fosse para o cativeiro, o Senhor os tirou do cativeiro e trouxe de volta para o seu devido lugar, porque o Senhor tinha comprometimento com o seu povo e o Senhor não abriu mão do seu povo. Aleluia! O Senhor queria que o seu povo a adorasse verdadeiramente e unicamente a Ele, e não os abandonasse, e não os serviço aos ídolos, e não os adorasse a outros deuses por nada, mas a todo momento os adorasse unicamente e exclusivamente a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Quando olhamos o Deus que foi presente com o povo de Israel, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o Deus que está presente com o seu povo nos dias de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Da mesma maneira que o Senhor foi zeloso para com o povo de Israel, não abrindo mão, o Senhor é zeloso para conosco. Olha, irmão, o amor de Deus para conosco, ele é incalculável. Falta palavra para descrever. João é bem claro quando ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Não há uma palavra que possamos medir e afirmar que Deus amou o mundo assim como tal objeto ama ou é igual ao outro. Não há palavras. O próprio homem de Deus afirma que Deus amou o mundo de tal maneira. Ou seja, não há escapatório para o ser humano. O amor de Deus para conosco, ele é tremendo, ele é grande, ele é soberano. Mas há um detalhe que não podemos abrir mão. Aleluia, Deus tem propósito, Deus tem objetivo de salvar, libertar, preparar o homem para que ele possa estar perdoado. Mas as nossas decisões, elas geram consequências. O objetivo de Deus, ele foi concretizado no Calvário. Jesus pagou o preço pelo homem pecador na cruz do Calvário. Agora, a decisão de aceitarmos esse sacrifício, de sermos beneficiados por esse sacrifício, aleluia, é minha, é sua, é nossa. Quando aceitamos que o sacrifício na cruz do Calvário, executado, concluído por Jesus, ele é verdadeiro, ele foi o único, aleluia. Agora, entendemos que eu, você, nós, em momento algum, podemos oferecermos a nossa adoração a nenhum outro. Porque a Bíblia diz, em nenhum outro há salvação. Porque debaixo dos céus, embaixo da terra, no mar ou em qualquer outro lugar, nenhum nome há dado entre nós no qual possamos ser salvos. Se não, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Irmãos, assim como Deus foi com Israel no passado, ele é presente para conosco nos dias de hoje. Uma coisa é certa. Eu e você, nós, temos uma inteira convicção. Israel foi cobrado porque deixou por alguns momentos adorar verdadeiramente o Deus na qual servia. Eu e você, nós, não podemos abrir mão por nada de adorarmos verdadeiramente a Jesus Cristo. Ele recebeu a minha penalidade, a sua penalidade sobre ele. Agora importa que o adoramos, que o sirvamos, que o seguimos verdadeiramente a ele. Porque a Bíblia diz que nos dias de Noé, a porta da arca se fechou e o povo pereceu porque não poderia adentrar quando as águas do dilúvio chegou. A mesma Bíblia afirma que um dia Jesus virá buscar o seu povo aqui na terra e quando o Senhor voltar, aqueles que tiver o aceitado, aqueles que o tiver o servindo fielmente, será levado por ele, será conduzido às mansões celestiais. Mas a mesma palavra afirma que, se não o estivermos servindo verdadeiramente, seremos deixados para trás. E a porta da graça que hoje está aberta, ela há de se fechar. Mas uma coisa é certa. Nesta oportunidade, o Senhor nos convida a adentrar por ela. De que maneira? A sua vida custou o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário para que hoje você tivesse liberdade. para que hoje você pudesse ter o direito de salvação, direito de vida eterna. Aleluia! Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que perecesse na cruz do Calvário, para que eu e você fossem livres e pudéssemos ter o direito de ter o nosso nome escrito no Livro da Vida. Lembre-se que, a qualquer momento, Jesus virá buscar um povo, um povo zeloso, de boas obras. Um povo perdoado, que estará com ele para toda a eternidade. Um povo escolhido é um povo perdoado. E somente Jesus tem o perdão e pode nos perdoar de todo o pecado. Então, só a ele, a honra, a glória e a aceitação para todos sempre. Que Deus abençoe a todos que ouviram e que hão de ouvir esta palavra. Guarde nos seus corações. Não abra mão, porque só o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Convido você a se inscrever neste canal no YouTube. Lembre-se, este canal é um objetivo. Louvou em palavra. Conduzi a palavra. Testificando a palavra. Anunciando a palavra que Jesus está voltando. Deus abençoe a vocês, em nome de Jesus.